Convidamos por fim os membros da diretoria do Conselho Baden-Furt para se postarem à frente e receberem seus bótons. Convidamos as autoridades que acompanham a mesa a fazer a entrega dos bótons aos membros da nova diretoria do Conselho Baden-Furt. Convidamos também os senhores vereadores a acompanharem esse ato. Obrigado. 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 Convidamos os membros do Conselho e Baden Food para retornarem aos seus locais.